parecidos. O primeiro termo é x mais 7 e o segundo é x menos 7. Qual a diferença entre eles? Só o sinal. Um sinal de mais e um sinal de menos. Esse daqui nós chamamos de produto da soma pela diferença de dois termos. E a regrinha é ainda mais simples. É só pegar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Só isso. É mais simples de resolver ainda. Vamos resolver esse juntos? Quem é o primeiro? x. Então, fica quadrado do primeiro, x ao quadrado, menos o quadrado do segundo. O segundo não é o 7? 7 ao quadrado, 49. Só isso. Encerramos o exercício, tá? Aí, o próximo. Mesma coisa. Quem é o primeiro agora? O primeiro é 3a. Quem é o segundo? 2b. Então, como que a gente resolve? Quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Sempre que temos essa situação, que estamos multiplicando dois termos, eles são basicamente o mesmo. A única diferença é que um tem o sinal de mais e o outro de menos, é só fazer isso, tá? Quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, eu tenho que elevar. 3a ao quadrado. Eleva 3 ao quadrado, 9. a elevado ao quadrado, a ao quadrado. Menos e eleva 2b ao quadrado. 2 elevado ao quadrado, 4. b elevado ao quadrado, b ao quadrado. Só isso. Ah, e se eu tenho raiz? E se eu tenho raiz, né? Vamos lá. Mesma coisa. O primeiro é a, o segundo é a raiz quadrada de 3. Então, pega o quadrado do primeiro, a ao quadrado. Menos o quadrado do segundo. Vocês lembram da regrinha? Quando eu elevo uma raiz quadrada ao quadrado, o quadrado cancela a raiz. Lembram disso? Então, vai sobrar só o 3. Sempre que eu elevo uma raiz quadrada ao quadrado, o quadrado cancela a raiz. Sobra só o que está dentro da raiz. Tudo bem? E por último, eu tenho que elevar a ao cubo ao quadrado. Potência de potência, eu multiplico os expoentes. 3, já estava aqui, se eu elevar ao quadrado. 3 vezes 2, 6. Então, fica a, a sexta. Menos a raiz de 2 elevado ao quadrado. Sobra só o 2. Ok? E assim, encerramos a atividade.